Não é bom tirar o pão para deixar para os cachorrinhos. Uma provocação, sem dúvida, por parte de Jesus, não falta de atenção. Uma provocação diante da fé dessa mulher que a responde, acerto, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do patrão. Oxalá nós tivéssemos a fé simples e espontânea dessa mulher. E precisamos mesmo termos fé nestes tempos que estão se aproximando, tempos difíceis, onde a fé é posta diante de alternativas que muitas vezes nós até nem entendemos. É Jesus que diz a quem insistentemente se dirige a ele com fé. Vá em paz, a tua fé te salvou. E nós nos dirigimos a ele, a mãe dele, para termos sempre mais uma fé firme e forte. Os apóstolos também, certa vez, pediram a Jesus, aumenta em nós a fé. Eles próprios que o seguiam dia após dia, Dormindo juntos, durante a noite, um encostado no outro, para não sentir o frio demasiado das noitadas da terra de Jesus, quando esfria, pois nós também nos dirigimos a ele, pedindo socorro da mãe. Certa vez já contei que ouvindo uma criança chorar, chorar, chorar e chamando mãe, 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 eu fui com a mãe e disse, o que é que ela tem? O que é que respondeu a criança? Ah, mãe, ela quer peito. Pois então, nós também somos filhos, as crianças da mãe de Jesus, e nós queremos também, pedindo mãe, 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 que ela alimente a nossa fé, para que possamos ouvir do próprio Jesus, pai, pai, tua fé que salva. Quando a fé fraqueja, quando retomamos a fé, fica sempre mais forte, e pedimos que seja sempre mais forte, Enfim, em todos os acontecimentos da nossa vida, tendo a certeza que mãe nunca deixaria de atender os filhos. E que Cristo Jesus, aquele que, no céu de Maria, tornou-se humano como nós, e morreu na cruz oferecendo sua vida por nós, e que depois ressuscitou, ele vive, nos lembra. Assim como em um dia, vocês também ressuscitareis, aliviados de suas provasões. E agora, vamos continuar esta celebração.